O Malhau Malhau Estamos aqui com a Mobile Web TV na Casa de Portugal, fundada dia 28 do 3 de 1958. Hoje nós vamos acompanhar as danças portuguesas e entrevistar algumas pessoas aqui da Casa de Portugal. E aguardamos todos que assistam agora pelo www.mobilewebtv.com.br. Nos acompanhem agora para dentro da Casa de Portugal, que vocês vão ficar conhecendo melhor. Música Oh Malhau Malhau, quem te deu as maias? Oh Malhau Malhau, quem te deu as maias? Foi um caixeirinho, outro rim, tim, 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 as pernas feias. Foi um caixeirinho, outro rim, tim, 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 as pernas feias. A Casa de Portugal, inclusive desses doces deliciosos que estão aqui, da onde estão vindo esses doces. A comida típica de portuguesa, os eventos que havia, os shows que estão aqui. O senhor Adelino, boa noite. Boa noite. É uma honra recebê-los aqui. A Casa de Portugal, ela foi fundada em 283, 1958. Então, está com 55 anos. Ela, no começo, tudo como é, o começo é com dificuldade, né? Construída, com apoio da comunidade. Mas está vindo devagarinho, devagarinho e está crescendo dia a dia. Hoje, já fizemos aqui várias reformas, desde que eu assumi a presidência. E já melhoramos a frente, a parte de cima também foi, já foi reformada, está muito bonita. E estamos aqui lutando dia a dia. E nós, como é que a Casa vive? A Casa vive de várias maneiras. Todo mês nós fazemos um jantar, menos no mês de, vamos pôr, por exemplo, de março, de fevereiro. Do mês de fevereiro até novembro, nós, todo mês, realizamos um jantar. No mês de junho, como se fosse em maio, com o Festival da Sardinha, nós temos as festas juninas. As festas juninas, elas são realizadas, não tem nenhum jantar, são realizadas com várias comidas típicas. O bolinho de bacalhau, alheiras. Quem não conhece, é um tipo de linguiça portuguesa da região de Mirandela, lá de Portugal. Temos da linguiça portuguesa, temos o bacalhau assado na brasa, que é o mais tradicional. O da Casa de Portugal, é um dos melhores. Como muita gente de Portugal me fala, olha, a culinária portuguesa é uma das melhores do mundo. Eu que falo eles. Eu que conheço vários países do mundo, em Portugal você come comida boa, comida natural. Então, o que eles falam, eu considero a melhor culinária do mundo. E quem for em Portugal vai ter a oportunidade de comprovar isso aí. Lá em Portugal, hoje, a pessoa vem lá maravilhosa com Portugal. Bom tratamento, muito respeito com os brasileiros, em todo o mundo. Então, vem lá muito contente, falando muito bem de Portugal. E você que nunca foi a Portugal, vai lá e comprova tudo isso aí, que vale a pena. Opa, eu vou sim, não só vou a Portugal, como hoje nós vamos estar mostrando a culinária portuguesa aqui para o pessoal de casa que está vendo a gente. E também o pessoal de Portugal, que nos assiste bastante pela nossa TV. Se o senhor quiser até deixar um abraço para o pessoal de Portugal, eles vão ficar muito felizes aqui. Quero mandar um abraço para a região de Pombal, precisamente a freguesia de Vermoil. Foi onde eu nasci e quando eu vou em Portugal, sempre passo por lá. Sempre a raiz, sempre é bom ver a raiz. Então, tem lá os amigos da escola, já não somos, mas tem alguns amigos da escola, amigos familiares, família. E é sempre muito bom em Portugal, matar um pouco da saudade. E outra coisa que eu estou vendo aqui na Casa de Portugal hoje, nessa festa deliciosa que nós estamos vendo, eu estou vendo muito doce aqui, muito delicioso. Da onde esses doces? Vem quem que produz esses doces para a Casa de Portugal? Esses doces são fabricados na Padaria Nico. Padaria Nico é da nossa propriedade. Temos uma na Andrade Nebre, lá no Balão do Castelo, que é 24 horas. Hoje está com um novo restaurante, onde servimos um almoço, todo mundo fala que é um almoço maravilhoso. O dia a dia está crescendo e temos 24 horas. 24 horas que a turma aceitou muito bem e está crescendo dia a dia. Esperamos que cresça mais. Eu já estive lá na Padaria Nico, lá comendo lá, e a gente viu que tem o almoço de manhã, tem os caldos à noite, tem pizza também, que tudo ali é muito bem feito, com qualidade, é uma delícia. Hoje também nós temos aqui alguns shows aqui na Casa de Portugal, que estão vindo aqui para dançar e mostrar para o pessoal o folclore português, né? E o senhor poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Então, o folclore português é um problema muito antigo e lá em Portugal é mais forte. Na região do Norte, na região do Minho, precisamente, Vena do Castelo, é muito forte o folclore. E em todo o país, mas lá é mais forte. E nós aqui na Casa de Portugal temos um rancho folclórico. Rancho folclórico que temos a Guaunu, que está com um ano e meio, dois anos, está ensaiando. E hoje vai se apresentar ao público. E espero que todo mundo goste, que vão gostar, que é muito bonito o folclore português. Se alguém quiser participar do folclore português, vir aqui para aprender a dançar, isso aí, qualquer pessoa pode vir, como é que se inscreve, como é que fazemos aí? Então, se alguém quiser, só vir aqui na Casa de Portugal, falar com a Miriam, ou pelo telefone, 32525752, mais uma vez falar com a Miriam, e pode se inscrever, tanto mulher como homem. Nós estamos precisando mais de homem, mais de homem. Então, se você gostar, você vai bem aqui, vai gostar, vai adorar. A música, o folclore português é muito alegre, tem muita vida, e faz bem para todo mundo, tanto para a alma quanto para o corpo. E também, agora vamos falar uma coisa aqui, se a pessoa também quiser encomendar uns doces, aí tem um telefone, um contato para isso? Tem. Então, nós temos hoje o pastel de Belém, ou pastel de nata, mas eu falo muito pastel de Belém, e temos vários tipos de doces. É só telefonar no telefone 32431542, encomendar o doce que precisar. Então, estamos aí, gente. Quem está a fim de fazer só a festa e precisar de doces, é só ligar na padaria Nico e pedir só a encomenda. Agora que hoje, nós vamos aqui até, mais ou menos, até que horas o pessoal costuma ficar numa festa dessa deliciosa aqui? Costuma ficar até 11 horas, 11h30, às vezes meia-noite. Conforme hoje o rancho está aí, vai até uma meia-noite, uma hora da manhã. E sempre tem uma programação boa aqui na Casa de Portugal, né? É, sempre tem. Por exemplo, as festas de Uninas, eu sempre tenho um rancho folclórico. Há pouco tempo recebemos aqui um rancho Luz Americano, lá em Nova Jersey, que deu um show fabuloso, foi muito bonito, todo mundo gostou. E temos rancho de São Paulo, de Santos. A semana passada tivemos aqui o rancho da Ilha da Madeira, lá do bairro São Bento de Santos. Agora, na dia 6, vamos ter outro rancho. Dia 13, vamos ter o rancho Veteranos de São Paulo, que é do Torrão. Sanderino, antes de eu me despedir do senhor aqui, e agradecer pela oportunidade que o senhor está nos dando aqui, de mostrar essa matéria para as pessoas aqui do Brasil e de Portugal e do mundo, para dizer a verdade, a gente sabe que vocês têm alguns eventos aqui dentro e tal. E eu gostaria de saber com o senhor como é que funcionam esses eventos. Se alguém quiser alugar a casa para algum evento e tudo, como é que a gente pode fazer? Então, além da casa viver de sócios, até temos que precisar de sócios. Se você, se você, não tem, não pode ser alemão, italiano, japonês, pode ser o que você quiser. Se você gosta da comunidade portuguesa, vem assim e fica sócio da casa de Portugal. Não tem muita vantagem, mas é mais para manter as raízes. Às vezes, na casa de Portugal, em Campinas, e também, nós temos nossos almoços, e também vivemos aluguéis. Se você vai casar, se você vai, tem algum filho, neto, vai fazer 15 anos, a boda de ouro, estamos aqui. Vem na casa de Portugal, conhece os nossos alunos. Fica no bairro do Campo I, e estão muito lindos, lindos, lindos. Na cidade de Campinas, não tem um lugar tão lindo como este. Ok, então, senhor Adelino, obrigado mais uma vez aqui pela oportunidade. E agora a gente vai aproveitar, vai dar uma volta aqui na casa de Portugal, mostrar a casa inteirinha, para as pessoas poderem ficar conhecendo. E vamos em frente aí com a matéria. Está ok? Está bom. Eu quero agradecer e muito obrigado a vocês. Estamos aqui em praça aberto para receber-los, sempre que precisar, vir aqui na casa de Portugal. Se o senhor precisando da gente para vir filmar alguma matéria aqui, algum evento, podemos estar aqui junto com o senhor. Está bom? Obrigado. Oh, malhau, malhau, quem te deu as borotas? Oh, malhau, malhau, quem te deu as borotas? Foi um caixeirinho, oh, terrinho, tin, 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 as pernas tortas. Foi um caixeirinho, oh, terrinho, tin, 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 as pernas tortas. Oh, malhau, malhau, quem te deu as borotas? Oh, malhau, malhau, malhau. Oh, malhau, malhau. Eu estou aqui com a Rita Maria. Rita Maria, agora estou vendo esses presentes aqui. Isso tudo aqui é de Portugal, correto? É, a grande maioria dos produtos são trazidos de Portugal por Patrícios. Eles viajam e nos trazem para que a gente possa vender, porque toda a venda destes produtos aqui são revertidas para o rancho folclórico, porque tudo que usamos, blusa, colete, tudo vem de Portugal. Nós usamos aquilo que é produzido lá, com todas as técnicas. Então, por isso que a gente faz isso também para ajudar a trazer as coisas para o rancho, para comprar as coisas de lá aqui para o rancho. Agora, eu te faço uma pergunta. O galo tem uma história. Você poderia contar essa história para nós do galo ou não? Uma pessoa tinha sido acusada injustamente, né? E ele sabia, só ele sabia que ele era inocente, mas as pessoas, todo mundo acusando. E aí o galo, no momento em que ele vai ser condenado, né? E ele fala, a pessoa fala assim, que se o galo cantasse, provaria a inocência dele. E o galo, nesse momento, aí trouxeram um galo morto. E falaram, bom, o galo morto não vai cantar, ele vai ser acusado e tudo bem. E o galo canta no momento em que a pessoa traz o galo. Mesmo morto, ele canta. E aí prova a inocência daquela pessoa. Então, por isso que eles falam que é o galo da sorte. Quando trazem o galo e o galo canta, inocenta a pessoa. E tornou-se um símbolo de Barcelos, que é uma das regiões de Portugal. E este galo, então, é o galo da sorte. Então, mas você não pode comprar. Você tem que ganhar o galo para ele trazer sorte para você. Então, quem quiser me dar um galo desse, eu estou aqui à disposição para ganhar o galo. E quero ver o galo cantar. Ah, que delícia. Tomara que o galo cante para te trazer muita sorte. Opa, para nós todos, né? Que acho que está todo mundo precisando. Obrigado pela sua atenção. E vamos continuar a festa. Daqui a pouco nós vamos dançar. São as danças de séculos, que atravessam séculos realmente. E todos os ranchos folclóricos, eles dançam as danças do passado. Hoje nós vamos dançar danças de 1800 bolinhas aí, que são das regiões do Minho, de Portugal. Muito bacana. Castelo, músicas bem lindas. E nós vamos estar aqui para estar assistindo vocês e estar gravando vocês dançando lá. E vamos dançar. Aqui, ó. Ok, obrigado pela sua atenção, viu? Ó, malhau, malhau, quem te deu as botas? Ó, malhau, malhau, quem te deu as botas? Foi um gaxeirinho, ô, terrinho, tim, 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 as pernas tortas. Foi um gaxeirinho, ô, terrinho, tim, 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 as pernas tortas. Estamos aqui com a Miriam, que é secretária e assessora de eventos da Casa de Portugal, que vai falar um pouquinho sobre os eventos aqui da Casa de Portugal. Boa noite, Miriam. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você poderia falar um pouquinho sobre os eventos que acontecem na Casa de Portugal, já que você que controla isso aqui na Casa de Portugal? Sim, a Casa de Portugal tem passado por uma fase muito boa. Os eventos têm acontecido aqui sempre com muito sucesso. A gente tem conseguido agradar bem o público. O pessoal está sempre participando. Hoje a gente tem uma média de público aí em eventos normais, 500, 350 pessoas. E essa Junina, sempre com muito sucesso, é cada ano melhor. Esse ano a gente bateu um recorde de público e tem sido bem interessante, bem participativo. Agora eu estou sabendo que você vai fazer um evento aqui na Casa de Portugal, que é sobre um encontro do pessoal de eventos mesmo. Como é que vai ser esse evento? É um presente muito especial para mim, também para todos os assessores de eventos. Espero que todos recebam com muito carinho. Vai ser aqui na Casa de Portugal. Acho que a casa está pronta para isso. Tem uma estrutura muito bacana. A gente, além de trazer todo mundo para cá, para o pessoal conhecer o espaço, também quero trazer novidades, trazer uma soma profissional para a gente. Então nós vamos ter palestrantes renomados, que vão fazer uma parceria. Também temos alguns fornecedores que vão participar com a gente. Tenho certeza que vai ser muito bom. Opa, e nós vamos estar aqui fazendo essa matéria junto com vocês, filmando isso aí para levar para o nosso público. Porque afinal de contas, hoje nós estamos pegando aí o mundo inteiro, estão nos assistindo. Inclusive nós temos Portugal aí que está firme na nossa TV. E até já ligaram para a nossa emissora lá para falar sobre o programa que estão passando de sexta-feira. E eu gostaria que você deixasse um reclado para o nosso público. Sim, claro. Bom, a emissora de vocês realmente tem feito muito sucesso. Eu tenho acompanhado o trabalho, está muito legal. Vocês estão de parabéns, merecem isso. Tenho certeza que nós, a Casa de Portugal, seremos grandes parceiros. E convido a todos para continuar participando. Aguardem as novidades, que vai ser bem interessante o evento. E vamos contar com a participação de vocês. Bom, então eu vou deixar aqui meu agradecimento aqui para você. E vamos continuar em frente aí com algumas coisas a mais. Vamos ver o que acontece, né? Com certeza. Depois desse virão muitos outros. E a gente vai estar junto, com certeza. Então, ok. Obrigado pela sua atenção e vamos à festa, né? Obrigada. Vamos lá. Obrigada. 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 E eles começaram a abandonar a agricultura, começaram a ficar muito no desemprego E isso aí não vai alugar nenhum Hoje estão passando dificuldades Mas isso aí a gente vai deixar mais pra frente, né? Porque eu tenho certeza que vão se resolver lá E aqui no Brasil, você veio de Portugal, o que você acha da nossa terra? Bem, o Brasil eu tenho que agradecer primeiro a Deus, né? E depois por ter vindo pro Brasil Agradecer a Deus por ter nascido, depois ter escolhido o Brasil Eu fui muito bem recebido pelos brasileiros Fui muito bem recebido pelos portugueses E aqui eu fiz a minha vida, aqui eu tenho a minha família Minha mulher é brasileira, os meus filhos já são brasileiros Os meus netos são brasileiros Então, hoje eu tenho uma história E hoje faz 15 dias que eu cheguei de Portugal Fui lá comer umas cerejas lá na aldeia Aí é bom, né? Opa, aí o pessoal de Portugal deve ter ficado feliz de te ver lá, né? Ah, graças a Deus Eu vou todo ano Eu participo de umas festas lá Porque eu fiz exército em Moçambique Andei nas guerrilhas Então nós temos alguns colegas meus que andaram comigo lá Nós fazemos um almoço, fazemos um jantar E assim vamos curtindo todo ano uma festa Tá ok, Jorge Eu vou te agradecer aqui pela matéria que a gente tá fazendo E vamos acompanhando vocês aqui na Casa de Portugal Cada vez mais com as festas e com eventos que estão acontecendo E divulgando o evento de vocês também Nós que agradecemos a cortesia Vocês que estão vindo aqui nos visitarem E demonstrar a toda a população de Campinas Não só As nossas festas, a nossa tradição E a nossa comida típica Então ok, aí a TV tá aberta também Pra vocês quiserem divulgar os seus eventos na TV A gente vai tá divulgando pra todo mundo Com certeza A nossa comunidade é grande Daqui pra frente nós vamos ficar mais ligados Então ok, então muito obrigado e boa noite Obrigado, boa noite A nossa comunidade é grande A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui com Francisco Araújo da Silva Ele que é o responsável por todo o atendimento do pessoal aqui Conhecido como Chiquinho Francisco, o que você nos conta aqui pra gente sobre o atendimento que você faz aqui? A gente faz o melhor aqui, a gente tem uma variedade de bacalhau, sardinha na brasa vindo de Portugal O bacalhau é português, a gente tem bolinhos de bacalhau que é o melhor do mundo A gente tem uma variedade pra servir aqui o pessoal na nossa festa junina Que é uma beleza, tudo isso é coisa que o senhor Adelino faz Tudo que ele corre atrás e faz coisa bonita pra agradar os convidados E quando aqui chegam serão bem-vindos porque tem um atendimento especial E além do mais, ele tem ali aquelas coisas de festa junina, aquela coisa bonita Amido em torrado, tem canjica, arroz doce, cuscuz E tudo com sistema português, coisa que aqui no Brasil a gente vai a algumas festinhas aqui Mas não é igual E de lá é mais natural Agora, contando aqui pra nós, que você já viu muito artista aqui na Casa de Portugal Você poderia nos falar um pouco de cada um que passou por aqui, não? Eu estive aqui com o Roberto Leal Eu estive aqui com o Tarciso Meira e tenho fotos aí gravadas pro pessoal ver Estive com o Eric Silva, lutador Enfim, uma série de artistas que vem e frequenta aqui Porque aqui é uma casa familiar A gente vem aqui com famílias, crianças É uma casa bem frequentada Então não tem o que dizer E outra, quem é o presidente da casa? Adelino da Ponte Ele é o presidente da Nico Paneteria Onde é bem frequentada, uma casa maravilhosa E a gente estamos sempre aí para o melhor servir pra vocês Porque eu estou aqui como mestre Gostaríamos de agradecer aqui a sua presença E vamos continuar comendo aí, sendo servido por você E quero trabalhar e fazer o melhor para os clientes que aqui venham Sejam sempre bem-vindos Todos os clientes que aqui apareçam Estou convidando Porque ainda tem mais um mês de festa São mais quatro sábados E tem muitas festas pra curtir Independente dessa festa junina Uma vez por mês a gente tem uma festa Que é um jantar dançante E estão todos convidados Sejam bem-vindos Ok, obrigado pela sua atenção Música Música O Senhor desce e 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 o Senhor des Amém. 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 E nós já podemos estar aqui entrevistando você nesse dia também, fazendo uma matéria com vocês aí, para ver o grupo dançando, né? Isso, a Ilha da Madeira é bem diferente dos outros grupos portugueses, eles têm um tipo todo peculiar de dança. Então eu queria convidar o Junvil, aqueles que estão nos vendo, que vêm no dia 27 aqui na Casa de Portugal, o preço é 50 reais, a comida é uma espetada típica da Ilha da Madeira. É carne assada, mas é típico, vão ter mais umas coisas que são, só na Ilha da Madeira eles fazem lá e servem nos restaurantes. Então vai ser uma coisa bem diferente, que nós nunca fizemos aqui na Casa de Portugal. Sr. Manuel, então vou agradecer o senhor aqui por estar dando-nos essa oportunidade, que vai ser no dia 27 de julho, sábado às 20 horas, o convite individual, 50 reais, e a criança de 5 a 10 é 25. Correto? Certo. Eu deixo então mais um convido a todos vocês que estão nos vendo e que compareçam e tragam os amigos, os familiares, vai ser uma noite muito prazerosa, eu tenho certeza que vocês vão gostar principalmente da comida. E o senhor de que lugar de Portugal o senhor é? Eu sou transmontano. Opa aí, ó, tá ali gente, mais uma pessoa aqui de transmontano. Então vamos fazer o seguinte, fala um pouquinho sobre sua cidade. A minha cidade não é bem a cidade, a cidade mais próxima é Miranda do Douro. Eu sou de uma pequena aldeia que se chama Palassolo. E eu brinco sempre com o pessoal, com os meus amigos Patrícios, que é a capital nacional das navalhas. Lá tem cinco fábricas de facas e tem a maior faca do mundo com 3 metros e 75. Nossa, mas vai cortar o que essa faca? É só pra exposição. Então tá bom. Então boa noite e obrigado pela sua atenção. Obrigado a você pela oportunidade e conto com vocês aqui essa noite. Opa, estaremos aqui, tá bom? 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 Opa, estaremos aqui. Opa, estaremos aqui, tá bom?